Fala galera, beleza? Bom galera, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse belo estojo porta facas para mestre churrasqueiro. Gostou né? Tenho certeza que você gostou. Então se você gostou, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir bastante todo o processo de fabricação desta bela peça. Galera, ficou muito bonito, então fica até o final do vídeo que eu vou mostrar com detalhes como que ficou por dentro e por fora. Vou deixar você curioso aí, beleza? Bom galera, eu gostaria também de deixar um recadinho aqui e agradecer a todas as pessoas que estão fazendo parte do nosso clube de membros do canal Arte no Vetor. O nosso Cardio Fitness Studio, Carlos Estevam, Jackson Silva Oliveira, Wagner Almeida, meu grande amigo, Antônio Silva e Alisson C.N.C. Router. Galera, o Alisson foi o primeiro a apostar no canal. Então um abraço aí para todos que estão fazendo parte do nosso clube de membros do canal Arte no Vetor, beleza? Agora sem muita enrolação, vamos embora lá para a C.N.C. para a gente começar a fazer o zeramento da nossa fresa. Vai ser uma fresa helicoidal de 3mm, duas flautas, beleza? E vai fazer praticamente, galera, o trabalho todo da nossa peça. Primeiramente, nós vamos começar fazendo a marcação das peças. Por quê? Como vai ser a primeira mala de facas que eu vou fazer? Eu vou fazer o desenho primeiramente das facas e tudo que vai levar. Galera, eu vou ir testando para ver se o tamanho está legalzinho, se respeitou as medidas, para mim não perder a peça, beleza? Porque essa peça é um MDF de 25mm. Eu não tenho muito MDF dessa espessura aqui, então eu não poderia errar. Então primeiramente eu vou fazer aqui o desenho com as marcações e vou ir testando para saber se as nossas peças vão caber nas medidas certinhas, beleza? Então vai ser dessa forma que eu vou fazer. Bom, medidas conferidas, tudo ok? Agora nós vamos começar a fazer o rebaixo. Eu coloquei para nós estar tirando aqui 3,5mm por passada, então vai ser bem rapidinho. Galera, e eu vou mostrando para vocês cadenciado aí um pedacinho de uma usinagem, um pedacinho da outra, para não ficar muito chato o nosso vídeo e muito longo se estender muito, beleza? Então você vai ver aí um pedacinho da usinagem, eu já vou partir para outra e vamos assim até terminar toda a parte de usinagem da nossa peça, beleza? E lembrando que se você gostou dessa peça aí, galera, eu já postei essa peça lá no Instagram. Então se você nos acompanha lá no Instagram, você já viu. Agora se você não nos acompanha lá ainda, eu vou deixar o link do nosso Instagram aqui na descrição do vídeo, para você clicar e ser redimensionado para lá e passar no Seguir, que assim você vai conseguir visualizar nossas peças todas com antecedência, porque antes de colocar aqui no canal Arte No Vetor, eu posto lá no Instagram, beleza? E lembrando, claro, que se você chegou nesse vídeo e não é inscrito, se inscreve. E se tiver gostado desse vídeo, deixe aquele like maneiro e compartilha. Compartilha que é sucesso, beleza? Agora vamos partir para a próxima usinagem. Você vê que agora eu já fiz todas as partes de teste, então eu não vou começar arriscando novamente. Eu já vou começar, galera, fazendo o rebaixo, porque agora essa segunda peça, que vai ser a tampa da nossa mala de facas, né? Nosso estojo para facas de churrasco. Então agora eu já vou direto, porque eu já fiz as medidas, já testei tudo bacaninha. Então eu vou conseguir mostrar para vocês agora com mais detalhes de como que foi essa usinagem, como que foi feito todo o processo, beleza? Então vem comigo para você não se perder, que tem muita poeira para a gente fazer ainda, beleza, galera? Como eu gosto de falar, nós não somos o canal da poeira, mas fazemos muita poeira. Você consegue visualizar aí que a parte do cabo da faca já está rebaixada. Por que, galera? O cabo da faca, eu tive que dividir a medida dele por dois para deixar a metade para cada lado. E a parte da lâmina da faca, eu simplesmente estou tirando 0,4 décimos para simplesmente fazer a marcação, porque a faca não é muito grossa, então já vai ficar muito bom. E mesmo assim, eu vou ir testando, claro, para não ter erro. Mas eu já fiz a medida e ficou beleza. Você consegue ver que a primeira faca já está pronta. Agora nós vamos começar a fazer o rebaixo todinho do nosso garfo de churrasco, que também vai ter o lugarzinho dele. E vai ter o lugar também, galera, para a nossa pedra de afiação das facas. Ou seja, é uma mala completa, galera. Eu tenho certeza, se você conhece aquela pessoa que curte churrasco, se você já deu uma tábua de presente para alguém, se você presentear essa pessoa com essa mala aqui para facas e para garfo de churrasco, galera, é sucesso. Confia em mim que eu tenho certeza do que eu estou falando, beleza? E lembrando mais uma vez, meu amigo, que agora nós temos a possibilidade aí, o botão de torne-se um membro do canal Arte do Vetor. Então, se você curte os nossos vídeos, quer explicações e dicas mais detalhadas sobre CNC, sobre Aspire, Mach3 e Rhinoceros, que é para fazer os desenhos de nossos vetores, se inscreve no nosso clube de canais, porque o nosso treinamento para CNC Router vai ser postado lá exclusivamente para membros. Então, se você curte todo o nosso trabalho, venha fazer parte do nosso clube de membros do canal Arte no Vetor, que assim você estará fazendo parte da nossa grande família. E, galera, estamos quase batendo 3 mil inscritos, então não perca tempo, se não for inscrito, ainda se inscreve. E vem comigo para você ir visualizando. Agora fizemos o cabo da segunda faca. Galera, lembrando que eu não vou deixar disponível esses vetores, por quê? Trata-se de peças com medidas, então você precisa saber as facas que você vai utilizar, o garfo. Então você precisa saber agora, eu estou passando para vocês a ideia de como fazer essa mala, beleza? Então, se você tiver alguma dúvida aí, deixe nos comentários que eu respondo assim que possível, beleza? E vamos continuar fazendo poeira, galera, que tem muita coisa para a gente ver ainda. Bom, feito o rebaixo das facas e o rebaixo do garfo, agora, galera, vamos fazer o rebaixo da pedra para afiar as facas. No final do vídeo, se você ficou até agora, você vai ver essa peça pronta, pintada, com todos os acabamentos, e eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Então, se ficou comigo até agora, 6 minutos e pouquinho, fica mais um pouquinho, galera, fica mais um pouquinho, porque tem muita coisa para você ver ainda, beleza? Ver o ziná, já assisti o ziná é muito bom. Se você curte CNC, assim como eu curto bastante, você vai gostar. Então não vai embora agora não, porque tem muita coisa para você ver ainda. Alguns detalhes, inclusive, para você poder matar a charada aí quando você for fazer a sua, beleza? Por exemplo, agora nós vamos fazer o rebaixo das dobradiças, galera. Fizemos a programação para as facas, para as peças, e vamos fazer também para as dobradiças. Dessa forma, quando você terminar a usinagem, é só parafusar a dobradiça no lugar e já está pronta. Eu vou mostrar para vocês no finalzinho do vídeo aí, como eu estou prometendo, e vocês vão entender como que essa peça ficou bonita, galera. Como que esse estojo para a pata de churrasco ficou perfeito, beleza? Então não vai embora agora, que tem muita coisa para você ver, beleza? Vamos terminar aqui bem rapidinho, vamos fazer o recorte final. Agora sim, vamos recortar. Estou tirando 3.4 milímetros, se eu não estou enganado, por passada. Vai ser um corte bem rápido. Mas eu vou fazer o zeramento da próxima fresa rapidinho, que vai ser a nossa fresa para gravação, para a gente fazer a parte do desenho e a parte do nome do nosso cliente, beleza? Vamos lá, eu não vou mostrar toda a usinagem de recorte, beleza? Vamos para a parte de gravação agora, galera. Vai ser o zeramento da nossa fresa. Essa fresa é uma fresa para gravação, ela tem 4 milímetros de haste, tem um ângulo de 15 graus para cada lado, total de 30, e a ponta dela é de 0,7. E ela vai fazer o rebaixo da gravação, beleza, galera? Então eu vou mostrar para vocês bem rapidinho toda a parte desse rebaixo aqui. Que vai ficar muito bom, galera. Esse desenho ficou simplesmente perfeito. Você pode ver aí que a nossa mala já está recortada, está no formato certinho, então eu zerei no centro da peça para começar a fazer a gravação a partir do centro, beleza? A minha CNC já tem um esquadro preso nela, fixo, direto, então eu não corro risco da minha peça ficar torta, porque esse esquadro não sai da mesa. Você já vê aí que eu começo a fazer alguns detalhes. Eu selecionei os vetores aleatórios, galera, não coloquei por seleção de vetores, então ele está fazendo um pedacinho lá em cima, faz uma letrinha, faz um foguinho, mas no final vai dar tudo certo. Pode confiar, que vai ficar muito bom. E muita poeira, galera. Lembrando, nós estamos fazendo muita poeira hoje. Vamos adiantar um pouquinho essa gravação aqui, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Você já consegue ver que os garfos já estão prontos, o foguinho já está pronto, a palavra mestre já está quase pronta também, então falta bem pouquinho. Eu vou mostrar para vocês como ficaram essas peças depois de usinada e vou mostrar pronto, galera. O estojo ficou simplesmente perfeito, beleza? Então não perca nada da usinagem. Lembrando também, claro, que se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aí que eu te respondo assim que possível. Galera, e comente o nosso vídeo, beleza? Olha como essas peças ficaram perfeitas, olha, galera, como que fez poeira essa foto, ficou simplesmente fantástica, essa foto ficou incrível. Eu tinha que postar ela aqui para vocês, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como que esse estojo ficou, galera. Quintadinho, ficou muito bom. Galera, está lindo, realmente está lindo mesmo. Eu vou pegar aqui, chegar mais pertinho para vocês verem. Eu vou mostrar para vocês aqui as dobradiças. Nós fizemos os encaixes lá e ficaram perfeitos. Galera, deu tudo certo, não tive problema com nada. Ficou simplesmente perfeito. Está aqui as nossas trancas, né? Muito bacaninha, ficou muito bom. A nossa alça que ficou bonita demais também. Vou abrir aqui para vocês darem uma olhadinha. Galera, muito bom. Você vê as dobradiças aí, colocamos uma correntinha aqui do lado. Essa correntinha quem colocou foi o Luiz Cláudio, o dono da mala, ele teve essa ideia aí para segurar e ela não ficar batendo. Ficou muito bom. Parabéns, a ideia dele ficou perfeita. Galera, ficou muito bom. Você vê os encaixes aí funcionando todos. Tem esses rebaixos para você colocar o dedo e poder puxar a sua faca, o seu garfo sem machucar a mão. Ficou muito bom, galera. Pedra para afiar a faca, ficou show de bola, galera. Se você chegar com a malinha dessa aqui, a correntinha que eu falei, muito bom, a ideia é perfeita. Se você chegar com a malinha dessa aqui no churrasco, é sucesso. Tenho certeza que é sucesso. Eu vou mostrar para vocês aqui mais um detalhezinho aqui que não pode passar desperseguido. Vou fechar aqui bonitinho. Muito bom, né, galera? Mestre churrasqueiro. E o nome aqui é o Luiz Claudio, que me encomendou essa malinha. Fiquei muito satisfeito de fazer essa peça. Ele também ficou muito satisfeito quando recebeu. Ficou muito feliz. Então, galera, é o casamento perfeito. Cliente satisfeito e nós também satisfeitos. Beleza? Então, galera, se você gostou desse vídeo, deixe aquele like maneiro. Se não for inscrito no canal, ainda se inscreve e compartilha. Compartilha que é sucesso. Beleza, galera? Até o próximo. Fui! Fui!